E aí pessoal estou aqui na casa aqui de Williams Oliveira viu vim aqui visitar ele visitar a família Colatino aqui aqui em rainha Isabel Pernambuco depois vou fazer uma conversar com ele um pouco aqui aí ele fala aí o nome do sítio que é aqui que eu não sei aqui vou mostrar aqui a lagoa do peixe aqui lagoa dos peixes dele vou mostrar aqui atrás a criação de galinha que o netinho trouxe para ele eu vou conversar com eles aí no vídeo aí eles vão explicar tudo para você né é isso aí pessoal vamos para os vídeos lá aí pessoal rainha Isabel rainha Isabel Pernambuco esse é um dos lugares que eu ando e hoje eu vim visitar aqui pessoal a família a família Colatino né Marcelino Colatino Edson Colatino e visitar a turma aqui a primeira a primeira pessoa para casa que eu vim vim de verdade mesmo foi a de Williams Oliveira aqui viu aí e vocês que não conhece aí o vocês que não conhece o canal dele aí já vão logo se inscrevendo eu vou deixar o link dele aqui o arroba dele aqui já na descrição desse vídeo já vão logo se inscrevendo aí no canal do meu amigo Williams Oliveira Oliveira tá bom né William tudo bem com vocês a gente tá só ouro aqui graças a Deus graças a Deus tá tudo bem né sejam bem-vindos aqui viu aí eu trouxe aqui umas plantinhas para ele ali vim de ouro ali ele vai plantar daqui a pouco mais fomeiro plantando não sei onde é que ele vai plantar aqui no jardim dele estamos aqui também com meu amigo Netinho pessoal Netinho você já conhece do meu canal né Criações Nordestina meu amigo Netinho veio aqui trazer uns ovo aqui para o Williams aqui né o ovo galinha um monte de coisa aqui aí vamos daqui a pouco vai filmar ali o Williams aí plantando a os pingos de ouro aqui né deixa eu dar uma olhada aí vai plantar agora ele pronto pega aí eu vou dar uma olhada aqui no teu no teu tanque aqui dos peixes ó ó aqui o tanque do peixe aqui dele aqui ó e daqui a pouco mais tarde a hora da ração da ração que ele sobe tudo né aí ele sobe tudinho né para comer na hora né mostra na hora e aqui vamos olhar vamos olhar aqui a criação de galinha dela aqui pessoal Netinho trouxe parece que 10 10 galinha aqui balão para ele galinha e frango foi ele já tem um um rebanho aqui também ó e aí pessoal um monte de galinha isso aqui é tudo balão né tem um assim e outras não sabe é galinha balão e índio gigante né esse aqui é um franguinho balão esse aqui é um franguinho novinho 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 ó o tamanho da fera aqui eixo bonitão todo e aí tem mais vamos dar tem mais galinha por aqui ó tem muito tem muito aqui ó e aqui né aqui eu trouxe né e aqui né que eu trouxe tá aqui foi essa essa galera aqui todinho essas ideias ali para dar uma diferenciada aqui no rebanho né e esse franguinho aqui para gente fazer um futuro reprodutor dele também também é tudo novo aí essa aqui né tu tá dizendo que ele é bem novinho é cinco meses ele falou que tinha novo novo aliás galinha tem uns um já tampou um outro já tão choca isso foi aquele aquele trouxe não foi foi daqui uns dias estão botando ovo de novo aí para tudo colocando ovo ali para o cabra produzir né banana madura aí ó bem em cima ó olha aí quer dizer que se eu quiser comer um agora aqui eu só ia tirar pode tirar aí tá madura não é rapaz cadê a mulher para tirar para mim aqui e descascar aqui pessoal só não tá muito madura né mas o cabra já come rapaz e agora o quê vou comer um aqui agora tá bom já tá bom já tá bom já mais galinha aqui tem outro galão ali também né é um mistício daquele vermelhão aí ó ó e aí tá querendo fazer menino vermelhão com balanço dele mestiço também eu vou botar aqui com a dupla né pode botar em caçom e não aproveita tudo banana boa agora e é isso aí gente, estou aqui para mim é um prazer estar aqui é um pouco longe mas o Caba chega é um pouco longe lá do meu Pernambuco lá de Santa Cruz Santa Cruz, Capibaribe mas o Caba chega é Pernambuco daqui dá uns 3 km para a divisa com Alagoas é o que? é Pameira dos Índios? é, Pameira dos Índios que é Abrangulho Pameira dos Índios é a terra do meu amigo Tinga Tisil Tinga Tisil, Pameira dos Índios olha aqui pessoal, que bonito aqui esse lugar dele aqui, tudo verde olha a visão aqui para cima a visão aqui para cima olha 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 essa terra aí um rapaz um senhor de Recife queria fazer uma chácara também aqui está chegando um tijolo ali está acabando de chegar um tijolo para aqui vai ser uma é bem ali em cima naquele tronco de madeira antiga aqui quer dizer que é aqui nesse terreno que está ali para aqui é, aqui é uma nova chácara aqui é do pessoal do Recife é ele adquiriu família aqui do dormindo escola primo de Padrinho Marcelino aí vai fazer uma chácara aqui é bom que o lugar foi mais habitado é daqui a pouco nós vamos ali em Marcelino Marcelino e Etos estão tudo por aqui então Marcelino, Etos tudo indica que eles estão na casa de Etos é depois nós vai lá e confere lá com eles lá e vamos lá vamos lá eu quero ver tudo plantando lá o pingo de ouro lá pega lá para nós eu quero ver plantando aí trouxe um presente aí de coração espero que ele faça bom uso dele vai embelezar a chácara agora vamos lá vamos lá gente eu vou tirar direto aqui no vídeo tem muito peixe nessa lagoa nesse tanque aí nesse tanque eu estou com 150 é tilápia 150 tilápia tilápia pangas e carpa carpa também pequeno ele ainda tem uns médios pequenos que eu coloquei é o natural que a gente tem por aqui sabe aí eu coloquei de qualquer tamanho mas tem alguns aí uns 5, 6 já está com um barzinho de 70 gramas eu acho tudo bom já tem peixe grande aqui pescar e assar apoiar ruim vamos ver aqui onde ele vai plantar ali esse pingo de ouro pega para cá Angélica direto do Jardim do Sol é direto do Jardim do Sol lá de São Domingos nosso vizinho o vizinho Robson Robson um abração aí a Robson lá de São Domingos aí onde ele vai plantar aí ó aqui na frente da curvada aham ah isso aqui vai fazer um estilo uma pousada também aqui é a pousada da casa de Itaipa só o tamanho de Itaipa é tudo de Itaipa é tudo de Itaipa oxe foi bambu a gente usou todinho bambu o Jardim dele aqui manda a carua aí manda a carua aqui representando o sertão comigo ninguém pode representando o sertão nordestino é isso aí sim eu só falei o nome aqui William é Rainha Isabel como é o nome do sítio aqui? sítio Lagoa do Mucém Lagoa do Mucém Lagoa do Mucém mais conhecido como Lagoa do Escolatino Lagoa do Escolatino aqui embaixo tem a Lagoa da família de Escolatino depois a gente vai lá também dar uma uma olhada lá dar uma olhada lá também meu amigo netinho ali é muito maravilhoso é bom demais o cara morar no cante de Zaninho Virgem Maria era bom que fosse mais perto lá de Santa Cruz se fosse não era quebrou 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 a cavadeira ali já estava quebrada um pedaço já quebrou a outra asinha terminou agora mas cavou os dois buracos? cavou pronto veja aí a fundura aí que cavou os coisas aí só é tirar da bolsa né é tira da bolsa aí botou água botou água neles água não foi? deixou uma olhada e qual coisa aqui a terra está molhada né olha aí pessoal vamos assistir aqui o fim do ouro fim do ouro né aqui não tem perigo de morrer nem nada né não não e é uma árvore de que pode levar sol chuva tudo né é é coloco direitinho não está viva está bem enraijada olha ficou mesmo no no nível no nível no tamanho 7 aí aí Robson está aí seu seu pingo de ouro aí viu já está aqui pela rainha mesmo quem quiser assistir as plantas dele né tem onde é quem quiser assistir eu já fiz um vídeo aí do jardim do sol das plantas dele quem quiser assistir eu vou deixar o link também aqui o link do vídeo dele do vídeo lá na descrição do vídeo aqui né vou deixar o o arroba aqui o link do canal do meu amigo do canal do meu amigo Netinho valeu William por a oportunidade por a chance de estar voltem sempre viu o porto está aberto sempre se fosse mais perto quando você terminasse aqui o primeiro que ia alugar aqui para ficar aqui umas duas noites até era eu é meio longe é meio longe mas outro eu venho outro dia ainda vem por aqui de novo São João é e tem muita gente também que não está recebendo visita né mas graças a Deus por aqui está tudo sossegado né William a gente tomando cuidado não há livre desse graças a Deus né é é cuidado mesmo no nível ele é que nem nós ele pega na terra nem liga ele é pior do que eu ele é que nem eu ele não está nem aí é nosso destino mesmo já está lá no carro no instante não está aí pessoal é nosso destino aí 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 rops os dois pingos de ouro aí viu é é é é fica uma torceira né é fica uma torceira não fica grande não né eu acho que vai ficar mais ou menos da altura desse desse bicho aqui ficou rimão ficou rimão mas qualquer coisa eu só ia podar se for que ele fica grande eu só ia podar é minha vó tinha aqui na casa que a gente morava no Centro antes ela tinha muito na casa dela todinha é isso aí valeu William obrigado viu valeu valeu pela divulgação valeu pela chance pela oportunidade de minha idade de estar aqui com vocês aqui e daqui a pouco nós vamos lá na Lagoa do Escolatino filmar lá gente valeu até o próximo vídeo se Deus quiser